Pessoal, vou ensinar pra vocês a tocar a música Mi da Taylor Swift É o seguinte, vocês vão pegar o acorde de Dó Que vai pegar 1, 2, 3 Beleza? Localiza aí, ó Pensa nessas duas teclas pretas aqui, ó Pulou uma casa Pulou outra casa, beleza? Aí você vai fazer dois ataques, ó Dois ataques Vamos lá, 5, 6, 7, 8 Dois ataques Dois ataques Beleza? Vamos lá Agora com a mão direita Vocês vão fazer Dó Ó, na segunda vocês vão bater no Dó 1, 2 Na hora que vocês estiverem batendo 2 Você vai vir aqui com o dedo no Dó Ó, Dó Dó 5, 6, 7, 8 Dó Ré 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 Dó Desculpa Ré Si 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 de novo Dó Dó Vamos lá, rápido 5, 6, 7, 8 Beleza? Aí você vai mudar para a quarta de Lá Vai pegar Lá Dó E Mi E vai repetir a mesma melodia De novo 5, 6, 7, 8 Aí você vai mudar para o acorde de Fá Que o Fá é aqui, ó 1, 2, 3 E aí você vai repetir a mesma melodia de novo Aí aqui, ó Em vez de você concluir no Dó Você vai concluir no Sol, ó Na hora que você estiver batendo aqui no Sol Você vai fazer o Harmonia de Sol aqui O acorde de Sol, ó Sol Si Ré Olha a harmonia legal que dá, ó Bacana, né? Aí aqui Aquele coralzinho Lá Você vai fazer Vai bater no Mi 1, 2, 3, 4, 5 Vai bater no Sol Mi Sol Mi Beleza? Vamos bater duas vezes aqui, ó Com a mão esquerda Beleza? Vamos juntar tudo 5, 6, 7, 8 Aí você vai vir aqui para o acorde de Lá, ó Aí você vai vir para o acorde de Fá E vai concluir aqui no Sol com o dedão, ó Tá vendo? Para fazer a harmonia de Sol E batendo duas vezes aqui, ó 1, 2 1, 2, ó 1 1, 2 Aqui, ó Vai fazer Mi, 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 sol, mi, sol, mi Eu estou fazendo Sol ali É porque na câmera não está dando para ver Mas eu estou fazendo Sol, beleza? Olha lá Harmonia de Dó 5, 6, 7, 8 De novo Fez Lá O campo harmônico de Lá Agora você vai para Fá Para acorde de Fá E vai concluir no Sol com o dedão Beleza? Lembrando que o campo harmônico de Sol é Sol, Si e Ré E aqui você vai fazer o som do coralzinho aqui, ó E vai repetir a mesma melodia de novo Sempre começando a harmonia no Dó A sua mão, a sua mão esquerda Ela vai repetir essa harmonia a música inteira, ó 1, 2 1, 2 Mudou para o campo harmônico de Lá Que é Lá, Dó e Mi Duas vezes Foi para Fá Sempre batendo de dois tempos Dois tempos Totalizando quatro tempos, ó 1, 2 3 4 E foi para Sol, ó Sol, Si, Ré 1, 2 3, 4 Beleza? Vamos juntar tudo Aí você vai repetir de novo a mesma harmonia E Sol Aí aqui você vai repetir a mesma coisa E batendo no Dó consecutivamente Várias vezes Várias vezes no Dó Bate com o dedão Aqui você vai deixar o dedinho livre Para poder bater No Sol Que aqui é aquela parte do pré-refrão Antes de entrar o refrão Ó o dedão Você dá só um ataque com o dedinho lá no Sol Compreende? Deixa eu ver se eu consigo arredar Para vocês verem batendo no Sol Ó lá Dó é Mi Quer dizer Dó Dó Quer dizer, desculpa Dó, Dó, Dó Dó Bateu Lá no Na notinha Sol E vai repetir de novo E vai repetir de novo Dó Sol de novo Beleza? Vamos lá 5, 6, 7, 8 De novo De novo De novo Vá agora com a harmonia Não tem segredo não A mão esquerda Você vai fazer quatro tempos Sendo contado de dois em dois Vamos lá 5, 6, 7, 8 Trocou de acorde Foi para o acorde de Lá De Lá Menor Foi para o acorde de Fá Aí você vai concluir aqui No Sol Como sempre Beleza? Fazendo aqui Começa com o dedinho De novo Beleza? Você bate duas vezes no Sol aqui Só para dar uma incrementada Para não ficar vazio Esse espaço Aí aqui você vai fazer Mi, 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 mi Dó, 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 dó Lá, 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 lá Sol Beleza? Rapidão 5, 6, 7, 8 Beleza? Vai fazer Sol Lá Só que primeiro Você vai bater No campo harmônico Aqui Com a mão Esquerda No Dó No Mi E no Sol Beleza? Ó Beleza? 5, 6, 7, 8 Agora em vez de você concluir no Lá Você vai concluir no Ré Ó Mudando para o campo harmônico de Lá Menor Aí você vai vir aqui para a Fá maior Com a mão esquerda E vai fazer Fá, mi, Fá, mi, Fá, mi Vamos lá, de novo Dó Lá Beleza? Vai subir aqui para Sol E repetir a mesma coisa com a mão direita Fá, mi, Fá, mi, Fá, mi E vai concluir aqui Em vez de você concluir no Dó E Lá Você vai concluir no Ré Prepara aqui Com Sol Sol Vai fazer Sol Lá E Dó Beleza? Na hora que você bater aqui no Dó Você já vai vir com a mão esquerda Fazendo O acorde Dó Vai Vim aqui Ré Já vindo para o campo harmônico de Lá Aí você vai fazer Ré Dó Lá Beleza? Aí você vai vir para Fá E vai repetir aquela mesma sequência Fá, mi, Fá, mi, Fá, mi Dó Lá Vai ir para Sol Fá, mi, Fá, mi Aí aqui em vez de você concluir no Ré Você vai concluir no Sol Sol Beleza? Vamos lá 5, 6, 7, 8 Aí você vai vir fazer Aquela sequência de nota rápida Que eu ensinei para vocês Aí vocês vão repetir A mesma sequência Do começo da música A mesma A mesma melodia As mesmas coisas Beleza? Repetir a mesma coisa Vai pegar aqui no campo harmônico de De Dó Vai começar aqui em Dó E vai fazer Ré Ó Concluiu no Ré Dó Si Dó Lá Vamos lá 5, 6, 7, 8 Na hora que você for fazer o Lá aqui Você já troca aqui para o campo harmônico de Lá menor Lá Dó E Mi Vamos fazer tudo junto Foi para o campo harmônico de Lá Aí você vai repetir a mesma melodia A mesma coisa Agora vindo para a Fá E vai vir com o dedão aqui no Sol Fazendo o campo harmônico de Sol com a mão esquerda E aqui aquela vozinha do coral Você vai fazer Aqui ó Vai fazer Mi Sol Mi Sol Mi E vai repetir a mesma coisa que você fez no começo Dó O campo harmônico de Dó E vai repetir a mesma melodia aqui com a mão direita Sempre concluindo aqui no Lá E na hora que você concluir no Lá Você já vai mudar de acorde aqui ó Para o acorde de Lá menor E repete a mesma melodia Indo para Fá E concluir no Sol Já mudando com a mão esquerda E aqui você vai fazer a voz do coral aqui ó Com o Mi Sol Mi 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 Sol Mi Sol Mi Sol E aí Aí aqui você vai vir no campo harmônico de Dó Vai mudar para o campo harmônico de Lá É a mesma sequência de acorde que você faz a música inteira Foi para Fá O campo harmônico de Fá E concluiu no Sol Aqui repetindo sempre a sequência aqui ó Com o dedão você vai fazer Sol Aqui eu estou batendo no Sol Dó 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 Sol Beleza Fazendo o campo harmônico de Dó Vai lá Mudou para o campo harmônico de Lá menor Foi para Fá Na hora que você fizer o campo harmônico de Sol Aqui você vai descer fazendo aquela Aquele arranjo que eu ensinei a vocês E aí repete a música toda de novo E aí E aí E aí E aí E aí Aí agora É o finalzinho da música Você vai fazer Sol Lá, Dó Vamos lá Sol Dó, Dó Lá, Dó Dó Lá Vamos lá, 5, 6, 7, 8 Aí você vai repetir a mesma coisa Só que mudando de acorde Fazendo o acorde de Lá Aí aqui em vez de você Concluir no Lá Você vai concluir no Ré Vamos lá, 5, 6, 7, 8 Aí na hora que você mudar aqui pro campo harmônico de Fá Você mudar aqui pra Fá Pra o acorde de Fá Com a mão esquerda Você vai fazer Aquela sequência Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá Dó Lá Vamos lá Mudou pra Sol E acabou a música E acabou a música Obrigado por assistir até aqui Se tiver gostado do tutorial Dá um like aí Comenta E se você quiser Tutorial de outras músicas aí Eu posso estar trazendo Se você quiser dar sugestão Da maneira que vocês aprendem mais fácil aí Deus abençoe vocês Obrigado por assistir Eu vou te dar sugestão Eu vou te dar sugestão